Eu tenho uma vida abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. A minha família e as pessoas que eu amo estão todas bem. E eu agradeço por saber disso. Eu agradeço pela vida que eu tenho o tempo todo. Eu só tenho pensamentos positivos e sempre trato todo mundo bem. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Porque eu faço o que tenho que fazer e não deixo nada para depois. Por isso, eu ganho dinheiro tão fácil. Porque eu tenho várias fontes de renda. Estou sempre aprendendo alguma coisa nova. Eu gosto de trabalhar nos meus objetivos. E eu sou uma pessoa tão próspera que hoje eu dedico parte do meu tempo a fazer o bem. E a ajudar pessoas. Eu sou muito feliz. E agradeço a Deus e ao universo pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho uma vida abençoada. Deus e o universo são muito bons comigo. A minha família e as pessoas que eu amo estão todas bem. E eu agradeço pela vida que eu tenho. Eu agradeço pela vida que eu tenho o tempo todo. Eu só tenho pensamentos positivos e sempre trato todo mundo bem. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Porque eu faço o que tenho que fazer e não deixo nada para depois. Por isso, eu ganho dinheiro tão fácil. Porque eu tenho várias fontes de renda. Estou sempre aprendendo alguma coisa nova. Eu gosto de trabalhar nos meus objetivos. E eu sou uma pessoa tão próspera que hoje eu dedico parte do meu tempo a fazer o bem e a ajudar pessoas. Eu sou muito feliz. Eu sou muito feliz. E agradeço a Deus e ao universo pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho uma vida abençoada. Deus e ao universo são muito bons comigo. A minha família e as pessoas que eu amo estão todas bem. Eu agradeço pela vida. Eu agradeço pela vida que eu tenho o tempo todo. Eu só tenho pensamentos positivos e sempre trato todo mundo bem. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Porque eu faço o que tenho que fazer e não deixo nada para depois. Por isso, eu ganho dinheiro tão fácil. Porque eu tenho várias fontes de renda. Estou sempre aprendendo alguma coisa nova. Eu gosto de trabalhar nos meus objetivos. E eu sou uma pessoa tão prósperos. E eu sou uma pessoa tão próspera que hoje eu dedico parte do meu tempo a fazer o bem e a ajudar pessoas. Eu sou muito feliz. E agradeço a Deus e ao universo pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho uma vida abençoada. Deus e ao universo são muito bons comigo. A minha família e as pessoas que eu amo estão todas bem. E eu agradeço por saber disso. Eu agradeço pela vida que eu tenho o tempo todo. Eu só tenho pensamentos positivos e sempre trato todo mundo bem. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Porque eu faço o que tenho que fazer e não deixo nada para depois. Por isso, eu ganho dinheiro tão fácil. Porque eu tenho várias fontes de renda. Estou sempre aprendendo alguma coisa nova. Eu gosto de trabalhar nos meus objetivos. E eu sou uma pessoa tão próspera que hoje eu dedico parte do meu tempo a fazer o bem. E a ajudar pessoas. E a ajudar pessoas. Eu sou muito feliz. E agradeço a Deus e ao universo pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho uma vida abençoada. Deus e ao universo são muito bons comigo. A minha família e as pessoas que eu amo estão todas bem. E eu agradeço por saber disso. Eu agradeço pela vida que eu tenho o tempo todo. Eu só tenho pensamentos positivos e sempre trato todo mundo bem. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Porque eu faço o que tenho que fazer e não deixo nada para depois. Por isso, eu ganho dinheiro tão fácil. Porque eu tenho várias fontes de renda. Estou sempre aprendendo alguma coisa nova. Eu gosto de trabalhar nos meus objetivos. E eu sou uma pessoa tão próspera. E eu sou uma pessoa tão próspera que hoje eu dedico parte do meu tempo a fazer o bem. E a ajudar pessoas. Eu sou muito feliz. E agradeço a Deus e ao universo pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho uma vida abençoada. Deus e ao universo são muito bons comigo. A minha família e as pessoas que eu amo estão todas bem. E eu agradeço por saber disso. Eu agradeço pela vida que eu tenho o tempo todo. Eu só tenho pensamentos positivos. E sempre trato todo mundo bem. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Porque eu faço o que tenho que fazer e não deixo nada para depois. Por isso, eu ganho dinheiro tão fácil. Por isso, eu ganho dinheiro tão fácil. Porque eu tenho várias fontes de renda. Estou sempre aprendendo alguma coisa nova. Eu gosto de trabalhar nos meus objetivos. E eu sou uma pessoa tão próspera. E hoje eu dedico parte do meu tempo a fazer o bem. E a ajudar pessoas. Eu sou muito feliz. E agradeço a Deus e ao universo pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho uma vida abençoada. Deus e ao universo são muito bons comigo. A minha família e as pessoas que eu amo estão todas bem. E eu agradeço por saber disso. Eu agradeço pela vida que eu tenho o tempo todo. Eu só tenho pensamentos positivos. E sempre trato todo mundo bem. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Porque eu faço o que tenho que fazer. E não deixo nada para depois. Por isso, eu ganho dinheiro tão fácil. Por isso, eu ganho dinheiro tão fácil. Porque eu tenho várias fontes de renda. Estou sempre aprendendo alguma coisa nova. Eu gosto de trabalhar nos meus objetivos. E eu sou uma pessoa tão próspera. E hoje eu dedico parte do meu tempo a fazer o bem. E a ajudar pessoas. Eu sou muito feliz. E agradeço a Deus e ao universo pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho uma vida abençoada. Deus e ao universo são muito bons comigo. A minha família e as pessoas que eu amo estão todas bem. E eu agradeço por saber disso. Eu agradeço pela vida que eu tenho o tempo todo. Eu só tenho pensamentos positivos. E sempre trato todo mundo bem. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Porque eu faço o que tenho que fazer. E não deixo nada para depois. Por isso, eu ganho dinheiro tão fácil. Por isso, eu ganho dinheiro tão fácil. Porque eu tenho várias fontes de renda. Estou sempre aprendendo alguma coisa nova. Eu gosto de trabalhar nos meus objetivos. E eu sou uma pessoa tão próspera. E hoje eu dedico parte do meu tempo a fazer o bem. E a ajudar pessoas. Eu sou muito feliz. E agradeço a Deus e ao universo pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho uma vida abençoada. Deus e ao universo são muito bons comigo. A minha família e as pessoas que eu amo estão todas bem. E eu agradeço por saber disso. Eu agradeço pela vida que eu tenho o tempo todo. Eu só tenho pensamentos positivos. E sempre trato todo mundo bem. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Porque eu faço o que tenho que fazer. E não deixo nada para depois. Por isso, eu ganho dinheiro tão fácil. Por isso, eu ganho dinheiro tão fácil. Porque eu tenho várias fontes de renda. Estou sempre aprendendo alguma coisa nova. Eu gosto de trabalhar nos meus objetivos. E eu sou uma pessoa tão próspera. E hoje eu dedico parte do meu tempo a fazer o bem. E a ajudar pessoas. Eu sou muito feliz. E agradeço a Deus e ao universo pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho uma vida abençoada. Deus e ao universo são muito bons comigo. A minha família e as pessoas que eu amo estão todas bem. E eu agradeço por saber disso. Eu agradeço pela vida que eu tenho o tempo todo. Eu só tenho pensamentos positivos. E sempre trato todo mundo bem. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Porque eu faço o que tenho que fazer. E não deixo nada para depois. Por isso, eu ganho dinheiro tão fácil. Por isso, eu ganho dinheiro tão fácil. Porque eu tenho várias fontes de renda. Estou sempre aprendendo alguma coisa nova. Eu gosto de trabalhar nos meus objetivos. E eu sou uma pessoa tão próspera. E hoje eu dedico parte do meu tempo a fazer o bem. E a ajudar pessoas. Eu sou muito feliz. E agradeço a Deus e ao universo pela vida maravilhosa que eu tenho.